Oi, meu nome é Mônica. Oi, meu nome é Reinaldo e a gente vai gravar um cover da música Por Horas e Horas da banda CW7. Hoje eu posso talvez dizer que eu tô bem Mas prefiro avisar que eu não vou mais voltar Não precisa esperar Abri algumas cartas suas com aquela letra E me deixei as de frases que eu Juro que acreditei em você Eu te esperei por horas e horas Eu não consigo mudar tudo agora Eu gostava de encarar seu olhar Me fazia acreditar que amanhã podia ter Você aqui outra vez Durante o tempo as palavras vão se perdendo O que antes era certo Hoje eu não vejo mais Tão escuro quanto a noite e nada mais Te esperei por horas e horas Eu não consigo mudar tudo agora Eu te esperei por horas e horas Por horas e horas Eu não consigo mudar tudo agora Eu não consigo mudar tudo agora Obrigado por assistir Obrigado por assistirem Obrigado por tudo Desculpem os erros Desculpem os erros Eu errei bastante no teclado Eu errei bastante na voz Obrigado a Ana Que tá gravando Obrigado Ana Nossa produtora Entre aspas Obrigado a vocês Obrigado por terem assistido o RUT Obrigado aos meus professores de música Professor de teclado Professor de canto E muito obrigado por tudo Obrigado geninho Obrigado a você E é isso aí, até a próxima